Você que está me vendo aí, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o teu coração para Jesus. Entrega para Ele. Sabe, não estou te falando de religião, estou te falando da pessoa mais extraordinária que já viveu. O Filho de Deus veio a este mundo, se tornou homem como nós. Enfrentou as nossas lutas para entender, sabe, em Jesus ele tinha que virar um ser humano. Senão Deus não ia ter lugar de fala, essa palavra, não é? Ah, você é todo poderoso, você sabe, tudo sabe, mas não sabe na pele de um ser humano. Aí ele acabou com essa falezada. Aí ele acabou com isso, se tornou, entendeu? E a Bíblia diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Mas ele se transformou em homem e em tudo se tornou semelhante conosco, contudo sem pecado. E ele pode interceder por nós.